Salve povo bom, nós aqui estamos, aqui vamos fazer agora a segunda parte do vídeo lá que nós começamos, que teve anteriormente, que era sobre a caçada de tatu com o Raimundo Serafim, com o seu Serafim, e seu Raimundo depois passou para ver uma espera de onde um pau ferro nos viado estava comendo. Então aqui nós vamos agora finalizar com a caçada de viado, onde o seu Raimundo teve que topar com a cascavel no início da caçada. Então agora nós vamos começar a segunda parte, que é justamente o embate aí com a cascavel e também na finalização que ele termina com a caçada de viado. Aí rapaz, quando estava com um dia, foi quando a Catita descansou já doendo, aquela forro 2 que ela ganhou lá, foi o Serafim e o M, aí usou tudo, foi a Yáfim. Aí quando estava com um dia, eu me lembrei, eu disse, sabe, eu vou lá olhar a coisa. Aí fui, cheguei lá, tive até o sol entrou e aí a lua demorava a sair, e quando estava acabando de escurecer, eu saí, marco, e no rio do caldeirão para sair ligeiro. De fato, saí no caldeirão. Aí quando saí no caldeirão, a gente entrava no carreiro para sair no limpo da comprida, assim que era perto. Rapaz, eu vim aqui meio ligeiro, rapaz, eu... E pisei num inseto que escorregou, assim, o pé. E, rapaz, mas quando eu pulei lá, rapaz... Era noite. Era noite, já estava tudo escuro. Rapaz, esse bicho trincou o chucar, isso pode acreditar, mas não, porque os parraveres de um porco novo gritando, você pegar, chega a parte do... E chega a tênis mesmo nos ouvidos da gente. Mas naquela hora que faz daquele jeito, você sabe para aquele lado é que está, se você já tiver visto ele. Mas se você não tiver visto ele, você pensa que é para ali, pensa que é passear as costas, pensa que é para frente, pensa que é nos pés. Você não sabe para aquele lado é não. Aquilo é só um grito fino que eu não sei como é que ele balança aquela baixa, modo de fazer aquilo. Rapaz, eu entrei no carreiro, já tinha saltado por cima, entrei no carreiro e disse, não, meu amigo, não quero saber disso. Tocam, meu avô, saindo fora, aí fui embora. Deixou ele lá? Deixei ele lá. Mas eu digo que quando foi outro dia, estava com os poucos, e eu achei ele lá no pé de uma pedra, bem perto do caldeirão, mas perto do lugar que eu tinha pisado nele também. Aí eu achei ele debaixo de uma pedra, o bicho chega a estar cabeçando por cima da rodinha. Aí eu tirei a bala de dentro da espungada, botei só chumbo. Cara, porque no meio da cara dele chega só ficou os bagaços, o bicho ficou lá só. Se eu vou lendo, eu digo, fica aí, porque dessa tarde eu vou e me põe aí. Aí só fiz passar, deixei ele lá. Exato, mas aí nesse dia que você viu a primeira vez, deu certo pegar o viado? Que eu vi o... Não, esse dia, porque eu fui um dia de tardinha, e aí ele não veio. Eu sei. Aí eu imaginei, este cara está comendo. Foi no dia que você viu o cascavel? O cascavel, ele não veio. Aí eu fiquei assombrado. Mas como é que eu vou? Aqueles insetos que esperaram. Mas aí por outro lado, tinha um carreiro que passava nas roças velhas do Dandô, as coisas, e tinha uns carreiros que saíam abaixo do caldeirão. Eu digo, é, mas se eu estiver me esperando nela, eu vou é por aqui. Aí fui, foi no dia que eu não... que o viado não veio, de tardinha. Aí no outro dia eu passei o dia sem ir, no outro dia eu fui de mãozinha, assim. Quando cheguei lá, subi no pé do pau, eu fiquei assuntando, assuntei, na área sozinho. Eu já estava andando por tempo assim, mas não sei que uma hora dessa que eu não venho mais não. Só o aluquei a mão um pouquinho, já vai direto para a cama. Aí assuntei, só. Aí lá na área só. Chega chego na área. Quando chego na área, eu fiquei assuntando. Ali. e aí quando eu dei fé, ele vinha vindo dentro da areia, rapaz, dentro do riagem, bem faceiro, não é? Puxando uma orelha para dentro, outra para trás, parava, assuntava, botava duas orelhas para dentro, assuntando, tornava, estava para trás. Quando ele ia caminhando, ele fazia bem assim. Uma orelha para dentro, outra para trás. Aí quando ele veio, vinha, vinha para o lado assim, da frente do riagem, e lá no cima do pau-ferno. Eu liguei. Daí agora, o pumato para casa. Ganchei lá, espingardinha. Quando a espingardinha torou ele da feia, eu não pude para ver se saltar a riba da rebanceira, mas só fez desmaiar para trás. Ficou o cara de barrigo para cima. Foi tão bom assim. Eu digo, conheço a seu mestre, bicho. Era perto da cumprida para lá, que todo dia que eu desco de manhã, eu ouvi tarde, o gato do Raimundo, estralou acolá. Já esperava mesmo. É isso, Raimundo. Daí, quanto à questão da cobra, tem muitas pessoas que podem questionar, não precisava ter matado tudo. Mas aqui, na verdade, era uma cultura do povo sertanejo. E naquele tempo, era difícil a questão do soro. Era. Aqui, os que eram picados, morria tudo. Morria tudo. Então, o sertanejo, naquela época, o senhor Raimundo está falando coisa que aconteceu na juventude dele. Foi. Ele era bem novo ainda. Quando eu era bem novo. Então, o povo, naquele tempo, não. Quando eles viam, matavam mesmo, porque as cobras-peçonhentas, porque era uma forma de se livrar, uma hora de ser picado, e era fatal, né? Era, porque toda cobra vai embora. se o freguês até quiser machucar ela, se o freguês até quiser machucar ela, não dá triscar nela, ela vai embora. Mas o cascavel e a coral lhe esperam uns poucos de dia. O cascavel e a coral. É pior do que o Geraracuçu e aquela outra. A coral também é uma fera. Então, naquele tempo, o povo, quando o via, matava mesmo. Essas cobras-peçonhentas mesmo, eles matavam, porque tinham medo de... Era. De ser atingido dela. E nós, naquele tempo, os povos do sertanevejo só viviam do mar. Que nós não tínhamos... Tinha que andar no mar direto, né? Era. Tinha que andar no mar direto, que Deus deixou aquelas coisas. Foi para nós servir o povo-povo, enquanto nós vivíamos num mundo diferente do de hoje. Que posso dizer que era diferente do de hoje. É verdade. Era. Mas hoje não. Hoje, rapaz, hoje a gente pode viver a sociedade, rapaz. Não tem pressão de se mandar caçando o bichinho do mar para... Verdade. Para matar, não. Porque todo animal do mundo, até a cobra, precisa, venenosa, precisa de viver. Porque aqui, toda a nós e todo o inseto não precisam. Verdade. É. Você vai mandar um abraço aí para o José Matias. José Matias? Eu estou só José Matias. Mas não sabe de onde. Não. Pois é, seu José Matias. Um forte abraço para você. E olhe bem nosso vídeo, que eu sou um caba que já passei coisa errada, mas também já passei coisa boa. E estou passando, graças a Deus. Um abraço aí para o Tertuliano Duarte da Silva. Tertuliano Duarte da Silva. Ele é daqui do Piauí, é um conterrâneo da gente. Pois é. Eu esqueci da cidade, Tertuliano. Mas desculpa aí, mas... Mas vai... Mas é daqui do Piauí, é nosso conterrâneo. É, um forte abraço para você. E a cidade dele, eu esqueci, mas é a cidade perto, é próxima. Acho que é, se eu não me engano, é para essa região daqui, para o lado de... do rumo de picos aí. Aí um abraço aí para o Zé Zeca Paiva. Ele é de Damião, na Paraíba. Zé Zeca Paiva? É, Zé Zeca. O Zé Zeca Paiva. Damião, na Paraíba. Ah, na Paraíba. Pois é, vai um forte abraço também para você. Um abraço aí para o Robson... Ele botou Robson... é... Vaqueiro. É, Robson Vaqueiro. do Riachão, no Maranhão. Do Riachão, no Maranhão. Pois é, também, um forte abraço para você. Ele, primeiro ele botou, é Robson Pinheiro, mas também ele tem com o Robson Vaqueiro. Robson Pinheiro, Robson Vaqueiro, né, no Riachão, no Maranhão. Riachão, pois é. Um abraço aí para... Um abraço, eu já mandei. Um abraço aí para o Rian Ferreira. É do... ele não botou a Cidadão, mas é do Sertão Baiano. Rian Ferreira é do... é do Sertão Baiano. Aí também é um forte abraço. É outro irmão das Caatinga. É. Foi bem. Sertão todo cheio da Caatinga. É. Aí, um abraço aí para o Antônio Luiz de Souza. Antônio Luiz de Souza. Ele é de Piracuruca, aqui no Piauí, mas ele tem 30 anos, que mora aí em... em Taituba, no Pará. Em Taituba, no Pará. É onde ele mora. 30 anos, mas é de Piracuruca, aqui no Piauí. Pois é, pois é. Vai ser um forte abraço também. Então é isso aí, gente. Mais um vídeo bacana aí do seu Raimundo e na próxima semana tem mais, né, seu Raimundo? É. 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 É.